No cator que tinha estragado, meu irmão estava tentando arrumar até que saia uma foto. Olha o pulo que ele vai dar. Caraca, meu irmão, que pulo o cara dele aí. Olha, fica tranquilo que essa é uma cobra caninana. Cobra caninana não tem peçonha, ok? Então não vai matar o gado ali, não vai acontecer nada disso. Ao contrário do que todo mundo fala, cobra caninana não tem peçonha. A galera da roça sabe disso, tanto é que eles costumam pegar essa cobra e colocar perto de onde você tem ração do animal, onde você guarda a ração. Porque gatos também comem ração, cobras caninanas comem diretamente o rato, tá? E elas adoram ficar nas maquinárias, nos tratores que chegam depois do trabalho, ainda com o motor quentinho assim, que vai esfriando aos poucos, elas ficam ali em cima do trator. É comum. Eu já fiz vários vídeos aqui no meu canal falando exatamente sobre isso. Algumas pessoas relatam isso, que vão guardar um maquinário e aí colocam o maquinário num galpão, como um trator, por exemplo, e uma caninana ou outra acaba fazendo o ninho ali. Toda vez que o cara vai de manhã, tá a cobra em cima do trator, ela sai com medo quando a pessoa chega, depois ele trabalha o dia inteiro, quando volta, ela vai pra onde? Ela vai pra perto do trator. Porque é uma coisa óbvia, são organismos ectotérmicos, ou seja, a temperatura deles varia de acordo com a temperatura do meu ambiente. Aí chega um tratorzinho com o motor quentinho, pra onde que ela vai? Ela vai descansar ali, aumentar o seu metabolismo e continuar ali no maquinário, caçando rato, morcego, qualquer coisa que apareça. No outro dia ela vai embora. O problema todo é que às vezes ela pode ficar ali dentro do motor, sabe? Próximo ao motor, muito próximo a uma correia ou algo parecido, ela acaba morrendo porque, né? Uma correia acaba passando por ela, mas é bom ficar de olho apenas. Isso é muito, muito comum e podem ficar tranquilos que é uma cobra caninana sem peçonha.